Chegou o momento do nosso quadro Carreira, onde eu respondo a sua pergunta enviada pelo aplicativo da TV Cidade Verde ou pelo cidadeverde.com barra valor profissional. Acompanhe. A pergunta agora é de uma pessoa que não quis se identificar, mas ela coloca o seguinte. Professora Ana, vou lhe colocar numa saia justa. Olha só, tem um colega de trabalho que não trabalha. Ele enrola a maior parte do tempo. O que é que eu devo fazer? Eu conto isso para o meu chefe ou faço de conta que ele não existe? Que saia justa você me colocou, né? Então vamos lá. É o seguinte. Na minha orientação, eu acho que você deve ter primeiro cuidado, fazer o seu trabalho, fazer corretamente, se empenhar ao máximo, esqueça quem está do seu lado se não está contribuindo, faça a sua parte, interaja com os demais componentes da sua equipe para que o seu trabalho seja o melhor possível. Ficar olhando para o lado para saber, medindo quanto a pessoa está trabalhando ou não, isso pode prejudicar o seu desempenho. Então, muita atenção a isso. Agora, se isso realmente estiver prejudicando o trabalho, ou seja, aquela pessoa não está fazendo o trabalho dele, por isso comprometendo todo o andar do desenvolvimento do trabalho da equipe, é importante que isso, de alguma forma, seja relatado para o chefe imediato. Ou que ele tenha um monitoramento mais próximo daquilo que está acontecendo. Você pode dar indícios disso para que aquele chefe imediato comece a observar melhor essa situação. Porque ao ponto dela prejudicar o andamento, as entregas que você tem na sua equipe, isso pode ser um fator prejudicial para o seu desenvolvimento profissional naquele trabalho. Então, tenha atenção e monitore como é que isso está ocorrendo, o volume disso em relação ao seu trabalho, para que não seja prejudicial, tá certo?